Aqui nós temos a representação das geometrias moleculares e essas geometrias moleculares, elas são decorrente da teoria de repulsão dos pares de elétrons na camada de valência. Então eu estou voltando um pouquinho nessas teorias, o nosso objetivo hoje não é dar uma aula complexa a respeito dessa geometria molecular, mas só que vocês entendam algumas dessas geometrias para a gente começar a falar um pouco das estruturas e propriedades das moléculas em função da ligação. Então aqui vocês têm praticamente como se fosse um gabarito aqui nesse desenho, essas estruturas que estão, esses glóbulos aqui marcados como pontilhados, estão representando os pares de elétrons livres, tudo bem? E as bolinhas aqui estão representando os ligantes ao átomo central. Então por que isso é importante? Nós vamos ver alguns exemplos e eu já volto aqui com vocês. No caso, por exemplo, do íon amônio ou até mesmo da molécula que está dizendo, que está exemplificada aqui, que seria o CH4, o metano, o que acontece? Nós temos um átomo central e nesse átomo central nós temos quatro ligantes. O que nós vimos até agora? Que cada ligante, na realidade, cada ligação corresponde a um par de elétrons. Então quantos pares de elétrons nós temos ao redor do nitrogênio, que é o átomo central? Nós temos quatro pares de elétrons e esses quatro pares de elétrons são pares de elétrons ligantes. Não são pares de elétrons livres, são pares de elétrons ligantes. Eu vou até pegar aqui algumas canetas. Só para ilustrar aqui para vocês, sempre que nós temos um átomo central e quatro ligantes, a geometria vai ser a geometria de um tetraedro. E por que a geometria de um tetraedro? Considerando a teoria de repulsão dos pares de elétrons na camada de valência, elétrons têm carga negativa, portanto, eles sofrem repulsão. Então como que eles vão se acomodar no espaço? A maneira como esses pares de elétrons vão se acomodar no espaço é o que vai ser responsável pela geometria das moléculas. Então nesse exemplo aqui, nós temos um átomo central e quatro ligantes. Por que a geometria vai ser de um tetraedro formato da molécula? Vou até representando aqui com as canetas, não sei se vocês conseguem aqui visualizar. Acho que está um pouquinho perto, mas vocês conseguem aqui visualizar. Por que a estrutura na realidade vai ter esse formato? É a máxima distância que nós vamos ter, considerando que cada ligante é um par de elétrons, a máxima distância que nós vamos ter entre esses pares de elétrons. Tudo bem? E aí essa máxima distância vai gerar essa geometria de um tetraedro. Então sempre que nós temos um átomo central e quatro ligantes, nós temos essa geometria tetraédrica aqui. E aí o que acontece? O que é importante? Se vocês olharem aqui nesse gabaritozinho aqui, nós temos o que? Um átomo central, quatro ligantes, a molécula sempre vai ter esse formato tetraédrico. Só que ao invés agora de nós termos um átomo central e quatro ligantes, nós vamos ter um átomo central, três ligantes e um quarto par de elétrons livre na estrutura, que é o caso da amônia, ok? Então o que vocês têm que entender? Cada uma dessas ligações é um par de elétrons. Tudo bem? Cada uma delas é um par de elétrons. E aí o que acontece? Se cada uma delas é um par de elétrons, o formato, considerando os elétrons ligantes ou não ligantes, também é um tetraedro, porque são quatro. Só que esse que está aqui, ele não está realizando ligação, mas ele existe. Então qual vai ser, digamos assim, a geometria da molécula? Essa geometria vai ser uma geometria piramidal. Ou seja, é um tetraedro, só que nós temos um desses pares de elétrons que compõem o tetraedro, que é esse que está representado aqui na figura em vermelho, não realiza a ligação. Tudo bem? No caso da água, a mesma coisa. Nós temos quatro pares de elétrons, dois ligantes, que são os dois hidrogênios, e dois não ligantes. Então considerando os quatro, nós também temos uma geometria tetraédrica. Só que desses quatro, dois deles não estão realizando ligação. Então o formato da molécula vai ser um formato angular, que é o caso da molécula de água. E aí se ao invés de nós termos quatro ligantes ao redor do átomo central, agora nós temos três ligantes e nenhum par de elétrons livres. Então voltamos lá na estrutura da amônia. Na amônia nós temos quatro pares de elétrons. Três ligantes e um aqui não ligante. Então a molécula é piramidal. Agora, se esse não ligante não existe, então o distanciamento entre os elementos vai ser maior. A distância entre esses átomos que estão ligados vai ser maior. Então a molécula passa a ter uma geometria que nós chamamos de trigonal plana. Então, no caso desse outro exemplo, que é o SO2, se nós observarmos no SO2, nós temos um átomo central e um par de elétrons livre. Então considerando tudo isso, nós temos o formato trigonal. Só que esse par de elétrons livre não é ligante. Então a molécula vai ser angular. A diferença do SO2 para a água, o H2O, é que na realidade a água, ela é derivada, a estrutura é derivada de um tetraedro, porque contém dois pares de elétrons livres. Então considerando os pares de elétrons livres, nós teríamos um tetraedro. Essa outra estrutura do SO2, ela é derivada na realidade de uma estrutura trigonal plana, porque nós temos um par de elétrons livre aqui. Então esse ângulo de abertura é diferente. Então na água nós temos em torno aí de 104 graus e no SO2 120, então está mais aberto. Então a geometria é a mesma, mas esse ângulo de abertura não é o mesmo, tá? E no caso do CO2 é o exemplo de moléculas que são lineares. Então o que seria uma molécula linear? Se nós considerarmos o SO2, ele tem esse formato aqui angular, porque nós temos um par de elétrons livre aqui, que não está ligando. No caso do CO2, esse par de elétrons aqui não existe. Então o ângulo aqui fica maior, tem mais espaço, ok? Para que esses elétrons que compõem a ligação se localizem. Então nós vamos ter uma molécula linear, ok? Todas essas estruturas pessoal que eu mostrei para vocês aqui, essas geometrias, elas são em função do que é previsto pela regra do octeto. Mas se vocês voltarem aqui, existem outras estruturas. Então, por exemplo, nós temos uma estrutura aqui, que o enxofre está fazendo seis ligações com o flúor. Como que isso é possível eu ter um átomo central e seis ligantes? Porque pela regra do octeto, na realidade, um elemento faria no máximo quatro ligações para completar os seus oito elétrons. Então tem várias estruturas aqui, que não são previstas pela regra do octeto, mas elas existem, vamos falar dela. E o princípio é exatamente o mesmo. Os elementos, os pares de elétrons, melhor dizendo, eles vão se distribuir na estrutura considerando a máxima distância possível entre eles, ok? Então se nós considerarmos aqui, no caso do SF6, nós temos seis ligantes ao redor do átomo central. Então ele vai se acomodar nessa máxima distância possível entre eles. Então todas essas geometrias, elas são baseadas nessa questão da teoria da repulsão dos pares de elétrons na camada de valência.